Me diz aí, o que te move? O que te faz acordar todos os dias e encará-lo? Porque com certeza existe algo que te motiva a sair da cama todos os dias e ir lutar lá fora. O ponto importante é que você precisa achar o que te motive todos os dias. Não porque eu estou dizendo, e sim porque isso é o que faz nós acordarmos com foco. Não estamos nessa existência tor, e passar por ela como um dia nublado só torna muito mais difícil a caminhada. Eu sei que o mundo não é tão colorido assim, e nem todos se dão bem, eu sei. E nossas vidas estão permeadas de pequenos e grandes fracassos. Todos nós enfrentamos mais de uma derrota em nossos projetos e sonhos. Mas o que você prefere, desistir ou tentar? Eu digo, pare de lamentar suas derrotas. Pare de sofrer inutilmente. Pare! Não chore porque desistiu. Chore porque vai continuar mesmo com dor e sede. Chore por estar mais próximo do seu objetivo. Chore quando ver que conseguiu. Chore porque você venceu. Chore de felicidade. Para superar seus limites e se tornar o melhor que pode ser, você precisa andar fora da sua zona de conforto. Precisa estar disposto a lutar mesmo com dor. Mesmo que seu corpo esteja mandando você parar, não haverá vitória sem sacrifício. Não se esqueça, o bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna para a guerra. Então não desista de lutar por seus sonhos, porque é alcançado o senhor das forças. Ao abatido, ele dá ânimo e ao triste, dá alegria para viver. Força meu amigo, vá, corra e corra muito. Lute, sonhe, alcance, ultrapasse seus limites, soe, sangre, chore, se desespere. Se falhar, recomponha-se. Levante a cabeça e tente outra vez. Se tentar o caminho mais fácil, vai falhar de novo. Pare e pense o que está errando. Não culpe ninguém pelo fracasso. Se errar, o erro é somente seu. Está tudo aí dentro de você. Vai doer, vai fazer sofrer. Você vai chorar, você vai pensar em desistir. Você vai passar por falsidade, tristeza, decepções e humilhações. Você vai suportar, vai sorrir e vai ser feliz. Mas antes a vida vai te ensinar a ser forte. Seja qual for o problema, lembre-se sempre de três coisas. Lutar sempre, cair, talvez, e desistir. Desistir, meu amigo. Jamais! Eles dizem que não pode ser feito. Então encontre um caminho para fazê-lo. Mostre-me. Mostre a todos que você pode. Ganhe seu respeito nessa noite. Comece a trilhar seu novo caminho. Precisa de um vídeo? Então acesse agora mesmo. www.produzvideo.com www.produzvideo.com